Quando as minhas roupas estão sujas, eu as coloco na máquina de lavar e elas ficam limpinhas. Mas, e quando a minha boca está suja, o que é que eu faço? Pois continuo a proferir frases arrogantes, xingo, falo mal do meu semelhante, calunio, minto, trapaceio e ridicularizo outras pessoas.